Abra no livro de Atos, capítulo 9, versículo 4, eu estava olhando para a Palavra de Deus e meditando nela, eu descobri, e eu achava, até me entender esses versículos, eu achava que seria muito difícil a gente ser salvo, e eu percebi que não é tão difícil assim, e eu vou falar aqui algo que talvez muitos de vocês, passou por processos dele, e seu nome já está no livro da vida e você falou assim, eu nem sabia, porque nós somos falhos meus irmãos, nós cometemos erros, nós cometemos pecados, obrigado Catarim, nós cometemos erros, cometemos pecados, e às vezes a gente acha, o inimigo quer que nós supervalorizamos as coisas de errado que nós fazemos, mas Deus nessa noite quer valorizar aquilo que você já fez, e de repente nem notou que Deus estava com você, e primeira coisa que eu quero falar, existem dois grupos de pessoas, que se destacam nessa mensagem que eu vou tratar com você, a primeira, é o grupo que persegue e o grupo que é perseguido, o segundo é aqueles que ficam à direita e aqueles que ficam à esquerda, irmãos, às vezes nós somos perseguidos por autoridade, hoje nós vivemos num país quase que comunista, não está gravando isso está? Então eu vou ter que recomeçar depois de outro jeito, nós vivemos num país de quase comunismo, porque tudo é igual a baixo, as pessoas fazem pesquisa, a gente não aprovou nada, não concorda com nada, mas eles colocam lá como se todo mundo tivesse aprovado, e nós somos perseguidos por isso, hoje quem fica trancado em casa, são as pessoas de bem, as outras pessoas ficam na rua fazendo baderna, quem que paga a grade que você coloca por cima do teu muro? Quem coloca a cerca elétrica? Embora se você quiser a cerca elétrica, não é Cristiano? Portão elétrico, está ali o menino, ganha dinheiro para nos proteger, então se você quiser, já pega o telefone dele, agende, ele está fazendo quase em duas parcelas, uma de manhã e uma de tarde, e você pode estar procurando, mas nós ficamos presos em casa, põe cachorro, põe alarme, põe câmera e os caras entram ainda, como é que pode? Os caras são ninjas, Deus está nos guardando e nos protegendo, eu quero mostrar para você em Atos capítulo 9, versículo 4, que nesse versículo, nesse versículo, Deus está protegendo aqueles que servem o Senhor, se você serve o Senhor, está sendo perseguido por causa das autoridades, ei, cedo ou tarde, Deus vai te mostrar que Ele é contigo, e eu quero mostrar o que está acontecendo, no versículo 4, Paulo era alguém de autoridade, que estava indo perseguir o povo de Deus, a igreja do Senhor, eu e você daquela época, e aí o povo corria para cá, escondia, e Paulo ali com cartas das autoridades, para fazer o quê? Mandar matar, bater, prender, fazer tudo de atrocidade, e o povo ficava naquela, meu Deus, se aí chegou a autoridade, nós vamos apanhar, nós vamos ser presos, quem vai morrer agora? E parece que Deus não está ouvindo, e aqui a gente percebe que Deus começa, Jesus, fala de Jesus aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Jesus aqui se manifesta, Jesus já tinha subido para a glória, na ascensão, e Paulo está com uma carta para ir para Damasco, para perseguir como autoridade, perseguir os cristãos, eu e você somos perseguidos, como eu disse, aí o que acontece? Paulo então nessa perseguição, o versículo 4 diz assim, Deus pega ele, vamos começar no versículo 3, dá para voltar um aí, né? Olha lá, seguindo ele estrada fora, ele estava indo para onde? Para Damasco, e aproximando de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, quer dizer, como se tivesse alguém ligado um farolete em cima dele, um farol de milha, e de repente ele sentiu aquela luz, e aí o versículo 4 diz assim, que ele caindo por terra, algumas pessoas falam assim, ah Paulo caiu do cavalo, até pode ter caído do cavalo, do jumento, da bicicleta, da moto, não sei de onde ele caiu, mas não posso dizer que foi do cavalo, ele caiu do seu transporte? Não, fala que ele caiu em terra, caiu de joelhos, e caindo por terra, ouvindo a voz, que ele dizia, então aquela luz não era só uma luz, tinha uma voz nela também, e dizia algo para ele, como nesta noite, Deus pode estar visitando aquela pessoa que está te perseguindo agora, aquela pessoa que de repente, você sente que ela quer a sua queda, quer o seu tropeço, quer ver você prostrado, sabe, humilhada, de repente nessa noite, porque você está aqui, Deus está lá visitando ela, eu não sei aonde está essa pessoa, e vai falar para ela o que falou para Saulo aqui, caindo então, por terra, ouviu uma voz que dizia assim, Saulo, Saulo, Por que me persegues? Mas se você for olhar para a Palavra de Deus, Jesus já tinha subido na ascensão, estava perseguindo Jesus, como? Como que Jesus nesse caso estava sendo perseguido? É porque aquele que é cristão, aquele que é... Irmão, ser cristão não é ter uma religião, é ter a natureza de Cristo, é ser alguém que pratica aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo ensinou, então eu estou falando para esse, não aquele cristão que tem uma religião, veste uma camiseta com o nome da igreja, não é esse cristão, eu estou falando aquele cristão que de repente, não tem nenhuma camiseta para vestir, mas tem uma atitude de Cristo, é para essa pessoa que eu estou falando, eu estou falando isso para você, e aqui ele veio dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu Senhor? E resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, se você ler o teu contexto, você vai perceber que Paulo estava andando atrás dos cristãos, quem tem andado atrás de você? Quem tem te perseguido? Tem quem é, que tem feito você sofrer? Nessa noite, Deus está falando o nome dessa pessoa, e está falando para ela assim, olha, por que você me persegue? E essa pessoa vai falar, eu não estou perseguindo ninguém, ele falou assim, está assim, quando você está perseguindo, e vai falar o seu nome, a mim que você está perseguindo, porque ela é minha, ele é meu, porque eu comprei essa vida com o meu sangue, e nós podemos entender que o Senhor está nos guardando, é por isso que vale a pena a gente ter uma vida, uma comunhão com Deus, porque Deus nos protege em tudo, em todo momento, Deus está aqui nesta noite, e Ele está vendo, Ele veio, a Palavra de Deus nos diz que onde existem dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente, então Ele está aqui nesta noite, o Espírito Santo habita onde? Dentro de nós, então o Espírito Santo também está aqui, e olha, Deus fala na sua palavra, que Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, então a trindade está aqui nesta noite, para ver, para te abençoar, para te dar ânimo, renovar as suas forças, para que você continue batalhando, porque a porta que você tem procurado, ela não só vai, você vai encontrar, mas além de encontrar, ela vai abrir, porque o Senhor tem a chave deste lugar, a Palavra de Deus diz isso, e quando a gente volta, um pouquinho mais para o livro de Mateus, capítulo de número 25, versículo 31, a gente vê um outro tipo de pessoa, lá é aqueles que perseguiam, agora nós vamos ver dois grupos de pessoas, lá era o perseguido e o que perseguia, aqui nós vamos ver aquele que é da esquerda, aquele que é da direita, ah pastor, o Senhor está falando que é da esquerda, porque ele é do comunismo, ele é do PT, não, não é isso meu irmão, até pode ser que alguma coisa disso, influencie na vida do crente, mas não deveria, eu estou falando de algo que você pode fazer, e que Deus tem visto, e vai te recompensar por isso, olha o que está escrito no versículo 31, do capítulo 25 de Mateus, encontraram aí, amém? Amém, olha lá, quando vier o Filho do Homem, quando vier quando? Quando Ele vier buscar a igreja, quando Ele vier buscar as pessoas, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então, se assentará no trono da sua glória, então Deus vai vir, até em Jesus, buscar, e vai depois, de que estiver com a gente, vai estar no seu trono, e todas as pessoas, vai estar diante do trono, todos nós, vamos estar diante do trono, o versículo 32, diz assim, todas as nações, serão reunidas em sua presença, quer dizer, não importa o país, é todo mundo, vai estar reunido diante dEle, e todas as nações, serão reunidas, na presença dEle, e Ele, separará um dos outros, aqui será o momento, onde Deus separará o seu povo, em outras palavras, aonde Ele separará, o joio do trigo, são dois grupos, o joio e o trigo, existe também, outros grupos, que não quero mencionar aqui, como, a pastor, que separa os cabritos, das ovelhas, como é que separa, o cabrito, das ovelhas, são diferentes, até na sua aparência, então, aparentemente, já para Deus, tem diferença, às vezes, nós não notamos, essa diferença, hoje está difícil, você, olhar para a televisão, e saber se, o sexo de nascença, é homem ou mulher, nem pedir no RG, não dá mais, mas enfim, Deus no momento, vai saber, saber o que fazer, eu não estou aqui, para criticar, quem faz a escolha, porque cada um, prestará conta, daquilo que escolheu, eu estou aqui, para falar para você, que Jesus está te guardando, e virá nos buscar, no dia da glória, o versículo 33, diz assim, e por as ovelhas, a sua direita, mas os cabritos, a sua esquerda, algumas traduções, fala assim, em vez de cabrito, fala assim, os bode, os bode, a esquerda, e ele percebe, ele começa, ele começa a nos ensinar aqui, que existe, a direita do pai, onde foi colocado Jesus, ele está sentado, a direita do pai, e na direita do pai, está Jesus, aquele que vai, nos ajudar, advogando, a nos defendendo, porquê que Jesus, vai fazer isso? Porque ele veio viver, e passar pela situação, que eu estou passando, pela situação, que você está passando, ele veio aqui, foi acusado, de coisas que não fez, ele veio aqui, foi preso, por coisas que ele não cometeu, ele apanhou, por coisas que ele não precisava apanhar, ele foi morto, como ladrão, mas nada fez, para merecer aquilo, enfim, ele sabe, do que eu e você, estamos passando, e se nós vivermos nele, aqui na terra, quando chegar lá, aquele que estiver, à direita do pai, estiver adiante do trono, vai falar, opa, essa vida eu conheço, e Jesus, quando Deus olhar para nós, ele vai olhar através de Jesus, se eu estiver seguindo, os passos de Jesus, porque a palavra de Deus, assim, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, quer dizer, ele é um caminho, eu tenho que andar por ele, ele é a verdade, porque existe outra verdade, é a vida, porque existe outro tipo de vida, mas em outra passagem, ele fala assim, eu sou a porta, quer dizer, quando eu estiver na direção da porta, andando por esse caminho, por essa verdade, por essa vida, quando Deus olhar, vai olhar através de Jesus, é como se eu colocasse um óculos, e pudesse ver melhor, Jesus vai estar na frente, e Deus olhará através dele, e aí, Ele vai te ver nessa noite, Ele está te vendo agora, Jesus está na frente de Deus, como se fosse uma lente, e Ele está te enxergando, não do jeito que você era, mas do jeito que você está buscando ser, Deus é assim, eu acredito dessa maneira, por isso que eu estou trazendo essa mensagem, desse jeito para você, o versículo 34, então dirá o rei, aqui na terra, Ele era príncipe, aqui na terra, Ele era alguém que nos ajudava, lá Ele passou a ser rei, o único que pode abrir o selo, dos livros, para ver se o nosso nome está escrito lá, você já pensou que o nosso nome, cada coisa que eu faço aqui, está sendo escrito num caderno, num livro lá? A palavra de Deus nos diz, que até as lágrimas que o cristão chora, elas são acolhidas numa taça, e escrito num caderno, olha que coisa interessante, Deus então, a gente percebe por isso, que Ele está atento, às nossas lutas, às nossas dificuldades, então não importa o que você está vivendo, não deixe de ser cristão, não o cristão que tem uma religião, mas aquele que tem a natureza de Cristo, Amém? Versículo 34, então dirá o rei, aos que estiverem à direita, vinde bendito de meu pai, aí Ele convida para entrar em algum lugar, aqui o céu, e Ele disse assim, entrai na posse do reino, que vou estar preparado, desde a fundação do mundo, desde quando criou a terra, já estava preparado esse lugar para mim, para você, e nós vamos estar lá juntos, e vamos orar, para que a nossa família, também esteja, para que sejamos completos, em nossa felicidade, lutar, irmãos, todos nós temos alguém na família, que temos problemas, mas Deus não veio para os sãos, Ele veio para aqueles que tem problema, Ele veio para aqueles que tem dificuldade, então se você se encontra assim, ou tem alguém da tua família assim, ei, Jesus veio para Ele, é só nós pedimos, e a Palavra de Deus diz assim, tudo o que nós pedimos ao Pai, no nome do Filho, Ele fará, Ele nos concederá, para que o Pai seja glorificado, através do Filho, então aquele problema, não é o problema, é aquilo que está me fazendo orar, é aquele problema, é que me faz aproximar de Deus, porque tem problema meu irmão, que nós não resolvemos com a nossa força, nós não resolvemos com o nosso braço, nós precisamos do Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleça, quando Paulo chegou para reclamar do seu espinho na carne, o próprio Senhor falou para ele assim, olha a minha graça te basta, isso quer dizer que Paulo ia continuar com o problema, mas ele ia ter ali, a oportunidade de estar na presença de Deus, a graça do Senhor, o favor imerecido estava sobre Ele, então esse favor imerecido, essa graça, está sobre mim, está sobre você também, Ele continua dizendo o versículo 35, porque tive, olha só, quando eu estava olhando isso aqui, a gente não imagina, que quando a gente faz isso, de uma maneira tão simples, a gente está fazendo conforme diz na palavra, porque Ele diz assim, porque tive fome, e me deste de comer, irmão, quantas vezes alguém não bateu no nosso portão, a gente não preparou um pratinho, um lanche, aquela pessoa que você está comendo o lanche lá, gostoso, e você sabe que a última mordida do lanche, é a parte mais gostosa do lanche, não sei se isso acontece com você, aí de repente você olha para o lado, você vê uma criança, por exemplo, olhando para você com aquele olho assim, não, não faça isso com esse pedaço, não, aí você pega de repente, ou pode dar aquele que sobrou, ou pode até pagar um lanche para ela, Ele dizendo assim, porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, olha irmão, um copo d'água, olha como um copo d'água, nesse contexto, foi uma diferença tão grande, né, se alguém, quanto de nós, às vezes um está lavando a calçada, e alguém passa, e fala, posso tomar um pouco d'água aí? Não, bebe aí, e pouco d'água nada, se eu sem vergonha, estou aqui, e joga água no cara, né? Ah, tem gente que faz isso também, tem gente que fala assim, não meu filho, essa água está quente, a mangueira está suja, eu vou entrar, vou pegar um copo de água gelada para você, enfim, cada pessoa tem uma atitude, e Deus vai olhando para essa atitude, Ele disse assim, tive sede, e me deste beber, era forasteiro, e o me hospedaste, hoje está mais difícil, você pôr alguém desconhecido, dentro de casa, evidentemente, mas aqui Ele está falando, quando você ajuda alguém, que é estrangeiro, que não é da cidade, que não é da sua região, Ele está dizendo, que a Ele também faz, estava nu, e me vesti, sabe quando você doa aquela roupa, para alguém que precisa? Você está vestindo alguém, é justamente o que está escrito, estava nu, e me vestisse, irmão, quantas coisas isso não tem acontecido, quantas doações, você já não fez aqui, para essa igreja de roupa, e nós enviamos para o assentamento, pessoas carentes, isso, é muito importante, e me vestisse, estive enfermo, e me visitaste, irmão, visitar um doente, visitar alguém no hospital, todo mundo pode fazer, tudo isso que eu acabei de falar aqui, todo mundo pode fazer isso, pode dar um copo d'água para alguém, pode, pode dar um pedaço do lanche, um meio lanche ali, que geralmente vem cortado ao meio, não pode dar? Pode, coisas simples assim, Deus está observando, e eu quero falar para você, da recompensa, que vai estar aqui, escrito embaixo, estive preso, e fosse visitar, irmão, tem gente que tem chamado, para ir para a penitenciária, tem um rapaz aqui, que ele vai na penitenciária, toda semana, né, mas levar serviço, três vezes por dia, pois é, ele vai levar serviço, para as pessoas, visita lá, e irmão, fazer isso, está fazendo, como se estivesse fazendo, para o Senhor, o versículo 37, então perguntarão o justo, Senhor, quando foi que tivemos com fome, tivemos com fome, te demos de comer, ou que estava com sede, e demos de beber, e quando tivemos forasteiro, e te hospedaste, ou te hospedamos, ou nu, e te vestimos, quando tivemos enfermo, ou preso, e fomos visitar, aqui, depois do sermão da montanha, depois de falar dos talentos, Jesus conversando com os seus discípulos, falou tudo isso para eles, ele falou, Senhor, nunca vimos o Senhor assim, o Senhor falou tudo isso, que o Senhor teve essa necessidade, foi o de visitar, mas, nós não vimos o Senhor assim, aí vem o fechamento, desse versículo, que é, o versículo 40, e o Rei, no caso, o Senhor Jesus, lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizerdes, a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizesse, você sabia que quando você deu um copo d'água, para aquela pessoa, que você recebeu o pedido, você estava entregando um copo d'água, para Jesus, olha que coisa, e quantas vezes, você não serviu Jesus, no portão da tua casa, quantas vezes, você não dividiu o seu lanche, com Jesus, quantas vezes, você não pegou roupa, do teu armário, e enviou para Jesus, você tem feito, a obra de Deus, e eu quero nessa noite, valorizar aquilo, que você tem feito, porque o inimigo, tem vindo para assolar, e dizer para mim, para você, que nós não temos feito nada, você não faz nada, o inimigo está falando, você não merece isso, mas quando você dá um copo d'água, quando você faz alguma coisa, dessa que se tem, você está fazendo a Jesus, é isso que nós precisamos atentar, coisas simples, coisas simples, e quando nós fizermos isso, e chegarmos diante de Deus, o próprio Senhor vai falar assim, venha, bendito, bendito é diferente de maldito, bendito vem do bem, vem de coisa boa, maldito vem de coisa má, de coisa ruim, Deus está chamando eu e você, por uma atitude pequena, simples dessa, de bendito, pessoa do bem, coisas simples, coisas pequenas, às vezes nós queremos fazer coisas grandes, assuntosas, que às vezes Deus nem está, porque às vezes nós queremos fazer, porque queremos aparecer, mas um copo d'água, ninguém vai falar assim, ah, eu dei um copo d'água, você já contou para alguém, que deu um prato de comida no seu portão? Você contou para alguém, que teve que dividir o seu lanche, que estava comendo gostosamente, naquele lugar? você não fala, porque as pessoas podem dizer para você, que é isso? Eu não dou, aí você vai ficar com aquela cara triste, de chateada, ou alguém falou, não permitiu, mas eu quero te nessa noite, motivar, a você continuar, porque você está no caminho certo, e o Senhor está te vendo, coisas simples, coisas pequenas, coisas que qualquer pessoa pode fazer, independente de idade, eu vejo isso, as crianças, quando você pede um pedaço, do lanche para elas, às vezes, ela acaba, na hora de separar o pedaço, acabar dando o maior para você, e ficando com o menor, é mais ou menos isso, que Deus fez, Ele deu o melhor, o maior, que Ele tinha no céu, para sofrer e morrer no nosso lugar, para nos dar o direito, de estar lá, irmãos, é coisa simples, que nos dá direito, ir para o céu, não é as coisas difíceis, não é fazer, sacrifício, porque sacrifício, já foi feito por Jesus, é algo pequeno, algo simples, Deus aqui, está dizendo assim, olha o céu, todos podem ter acesso, todos têm o direito, é só praticar isso, e quem faz isso, está fazendo para mim, eu quero te motivar nessa noite, a não parar, a sua atitude de bondade, nas coisas suntuosas, caras, grandiosas, meu irmão, onde está a coisa cara aqui? aonde está, um copo d'água, é tão caro assim? uma roupa, que você abençoa alguém, aquela roupa, evidentemente, que vai estar em bom estado, vai estar a ponto de uso, é uma roupa, que você estava usando, não é aquela roupa, que estava rasgada, que você não quer pôr no lixo, e dar para alguém, não, não é essa roupa, que eu estou falando, é uma roupa, que por mais que esteja batida, está em condição de uso, está limpa, está cheirosa, mas não está rasgada, quando você faz isso, você está fazendo, ao Senhor Jesus, às vezes, quantas vezes você já não perguntou, talvez como eu, o que eu poderia fazer por Jesus? isso, quando temos essa atitude, nós estamos fazendo por Jesus, e o Senhor vai falar assim, para mim e para você, quando chegar de lá, vai estar escrito no livro, o Senhor Jesus vai ver, coisas simples, é por isso que a Palavra de Deus, é mais fácil, um camelo, passar pelo fundo de uma agulha, do que o rico entrar no céu, não é porque ele é rico, é porque de repente, coisas simples assim, essas pessoas, não conseguem fazer, não conseguem, não conseguem ajudar, não conseguem, ter atitude, que muitas vezes, eu e você temos, com tanta simplicidade, com tanta naturalidade, Deus está olhando para a tua vida, Ele reconhece, Ele sabe o que você está fazendo, e Ele continua dizendo, mas, esse é um lado né, esse é um grupo, existe o outro grupo, e o outro grupo, se você começar a observar, o versículo 41, diz assim, então, o rei dirá também, aos que estiverem, à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, agora deixou de ser bendito, deixou de ser bom, agora passou a ser mal, mas, quem são essas pessoas, malditas, que o Senhor aqui, está falando, Ele está dizendo assim, apartai-vos, de mim, malditos, para o fogo, eterno, preparado para o diabo, e seus anjos, irmãos, eu quero que você, atente aqui um pouquinho, olha só, para quem, o inferno, foi preparado, não foi preparado, para mim, para você, vamos ler o final, desse versículo, novamente, Ele diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, esse fogo eterno, foi preparado, para o diabo, e os seus anjos, mas, todos que fazem coisas más, se parecem com o mal, se parecem com o diabo, e porque, parecendo com o diabo, tem o mesmo fim, do diabo, o fogo eterno, que foi preparado, somente para os anjos, e para o diabo, mas, aquele que faz coisa má, se compara, e fica parecido, semelhante ao diabo, e por isso, é colocado, no fogo eterno, irmãos, está na condição, de todos nós, termos vida eterna, não é algo difícil, é algo baseado, nessa palavra, algo que a gente, pode conquistar, algo que, quando a gente faz, a gente chama, a atenção de Jesus, se Jesus está mencionando, na sua palavra aqui, é Ele mesmo falando, se você tiver a Bíblia, com letra vermelha, vai estar escrito, em letra vermelha, porque, é Ele que está falando, é Ele que está nos orientando, e quando a gente faz isso, Ele está observando, se a gente está falando sim, para entregar a Ele, ou se a gente está falando não, porque para Ele dizer, dessa forma, Ele tem que estar observando, Ele está observando, Ele é unipresente, isso quer dizer, que Ele está em todo lugar, Ele é uniciente, Ele sabe tudo, Ele é unipotente, Ele pode tudo, Ele está a observar, a tua igreja, Ele está a observar, as pessoas, irmãos, Jesus não virá buscar, aquela placa da igreja, que está lá do lado de fora, você sabia que, todas as placas de igreja, que identificam a igreja, elas estão do lado de fora, e se nós corrermos, atrás da igreja, olhando para a sua placa, a gente vai acabar ficando de fora, a igreja somos nós, o Senhor está observando, Ele está guardando o lugar, Ele foi preparar o lugar, há mais de dois mil anos, para quem? Para mim e para você, e o versículo 45, diz o seguinte, Ele conclui, toda essa mensagem, então, lhes responderá, aquele que não fez, aquele que não fez, tudo aquilo que eu citei, na primeira parte, então, lhe responderá, em verdade, vos digo, que, sempre que deixasse de fazer, a um destes, mais pequeninos, a mim, deixasse de fazer, quando eu deixo de fazer, aquilo que foi lido, na primeira parte, naquele primeiro grupo, o Senhor vai olhar, e vai saber, que eu tinha condições, de dar um copo d'água, que eu tinha condições, de fazer alguma coisa, mas não fiz, você sabe, que pecado que é esse? Pecado promissão, é uma coisa, que eu podia fazer, mas eu não fiz, pecado promissão, e a gente percebe, que pecado promissão, nos coloca de um lado, que não vai para o céu, pecado promissão, é aquilo que eu posso fazer, está na minha condição, mas eu resolvo não fazer, eu tenho que nessa noite, levar você, a esta reflexão, é algo diário, meu irmão, se você, participou da última mensagem, que eu ministrei, em Mateus 24, que foi no domingo passado, se não me falha a memória, você vai entender, que o Senhor Jesus, está vindo buscar a igreja, e eu estou falando disso, porque essa mensagem, não era para eu pregar hoje, era para eu pregar, algumas semanas atrás, mas isso não passou, eu olhava para a mensagem, a mensagem não passava, ela ficava ardendo, e fala para o meu povo, vinha desse jeito, fala para o meu povo, que eles podem ser salvos, e se não estão, por coisas simples, que eles podem fazer, coisas simples, coisas simples dessa, nós chamamos a atenção, para o Senhor, chamamos a atenção, dele para nós, irmãos, olhe para dentro de você, olhe para dentro de cada um, e comece a observar, como tem sido, a nossa atitude, no dia a dia, e eu quero ler, o último versículo, dessa noite para você, irão esses, aqueles que não fez, a vontade de Deus, aquele que não fez, a vontade do Senhor, irão, e irão estes, para o castigo eterno, porém, os justos, vai para a vida, eterna, você sabe, como que Deus chama, aquelas pessoas, irmãos, se você ler o contexto, isso é ajudar as pessoas, com coisas simples, irmãos, vamos retomar, só um pouquinho aqui, tive fome, você acha que a gente, não consegue, ajudar alguém, com um pouquinho de comida, lá no versículo 35, pode, tive sede, você acha que alguém, não pode dividir um copo d'água, meu, está no alcance de todos isso, não está, forasteiro, você não pode ajudar alguém, que é de fora, olha que pode, evidentemente, que uma pessoa, passou na minha casa, eu sabia onde ele morava, ele falou que era de lins, e precisava de dinheiro, ele estava com 20 reais, aí eu falei para ele, você faz o seguinte, deixa esses 20 reais comigo, tenta arrumar o resto, se você não conseguir, eu pego esses 20 reais, que você está deixando comigo, vou somar, com o que falta, vou com você, lá na rodoviária, vou comprar a passagem, e vou colocar você, dentro do ônibus, eu espero o ônibus sair, você sabe, naquele momento, ele falou assim, talvez seja melhor eu viajar amanhã, as pessoas são espertas, o inimigo é sagaz, então meu irmão, quando eu desperdiço, aquilo que Deus me deu, com quem de repente, aqui em momento nenhum, a palavra de Deus, está dizendo que você tem que dar dinheiro, ou falou, aonde falou que você tem que dar 10 reais, para o pastor, ou para alguém, que bate no portão da tua casa, ele falou de roupa, ele falou de um monte de coisas, mas não quer dizer, que não tem, não existe pessoa, que não precisa de ajuda financeira, mas vigie, porque o dinheiro, que Deus te dá, é benção para a tua vida, se Deus te deu na tua mão, é benção para você, mas tudo isso, que está dizendo aqui, que te vinuzi e me vestisse, preso e me visitaste, e eles perguntarão, quando é que te vimos assim? Coisa simples, te dá o direito de morar no céu, se você não praticava isso, comece a fazer alguma coisa disso, tem alguém enfermo, vai visitar, vai lá, faz uma visita, fala assim, olha irmãos, muitas pessoas aqui na igreja, nesse momento, nessa noite, tem o dom de cura, o dom de orar por alguém, e a pessoa se tiver aleijado, levantar, se tiver acamado, ficar de pé, se tiver com uma enfermidade, incurável pelo médico, na sua oração, a pessoa pode ser sarada, você sabe porquê, que às vezes isso não acontece? Porque nós não acreditamos, e às vezes nem oramos, para uma pessoa que está enfermo, manda chamar o pastor, manda chamar o presbítero, Deus está falando, não é para você, é para você ter o dom de cura, vai lá, coloca a mão sobre a pessoa, e fala assim, em nome de Jesus, eu declaro essa vida curada, levanta e anda, se você tiver o dom de cura, e que Deus quiser dar naquele momento, para você, essa pessoa vai levantar, mas eu só vou saber, se ter o dom de cura, ou se não ter os outros dons, se eu praticar, só que eu não pratico, só que a gente precisa praticar, para descobrir que tem, às vezes a gente fica, tão em cima, de falar em línguas, que é um dos dons, que esquecemos que existe os outros, você pode ter os outros dons, abra a palavra, procure os dons, e comece a praticar ele, quer saber se você tem o dom de cura, visite os enfermos, como diz, a palavra, e ore por cura, você pode ser, já um escolhido de Deus, para fazer a obra com cura, e está aí sentado no banco, Deus quer te levantar deste lugar, Deus quer te pôr de pé, e fazer com que vidas, sejam curadas através de você, amém? e aí sejam curadas,